Fala galera, aqui é a Nando Ramos para mais um vídeo para vocês e hoje eu gostaria de falar de 5 tipos de produtores musicais eu acho que com esse vídeo você vai ter uma ideia do que é produtor musical por muitos anos eu fiquei me perguntando isso mas o que é um produtor musical, o que ele faz? então vou listar aqui os 5 tipos de produtores musicais o primeiro tipo é o produtor, diretor de cinema ou curador esse é o tipo mais comum de produtor musical o produtor musical, diretor de cinema, pessoal você tem que primeiro visualizar uma cena de um filme sendo gravado uma cena de uma série sendo gravada você já viu making office, provavelmente você já viu making office você viu que a cena continha a seguinte sequência o cara arrombava a porta, um homem arrombava a porta e entrava na sala e apontava a arma para a pessoa que estava ali dentro da sala essa é a sequência então vão ser feitos várias vezes vão ser feitos várias vezes às vezes o cara vai quebrar a porta, vai entrar o diretor vai dizer cara, eu quero mais raiva mais raiva quando você quebrar a porta e na hora que você puxar a arma não chega tão perto da pessoa por causa da luz então tem todo um ensaio antes de ser feito a cena mas mesmo assim são feitos repetidas vezes até chegar naquilo que o diretor quer o pessoal fala muito que o teatro é a arte cênica do ator que ele se realiza e o cinema é a arte do diretor porque na verdade o diretor ele monta o filme depois ele pega as cenas que ele quer então o filme é de diretor então o produtor musical, o diretor ele vai fazer isso com você ele vai dizer toca mais pesado cara, pode tocar mais pesado pega mais leve nessa parte aqui essa parte que você tem que pegar mais leve você tem que cantar mais alto você tem que cantar mais perto do microfone mais sussurrado então ele é um produtor musical que ele trabalha muito a fonte trabalha muito a performance do músico esse é o produtor musical curador ele vai decidir o que é bom, o que não é o que está funcionando, o que não está funcionando e eu chamo também de diretor de cinema o segundo produtor musical é o produtor musical músico o produtor musical músico é aquele que ele não se aguenta e ele pega o violão ele pega o violão e diz não, faz assim ele não se aguenta ele faz arranjo cara, faz assim faz um arranjo assim ele não se aguenta ele tem que pegar o violão e tocar tem que pegar a guitarra e fazer o arranjo aí ele não se aguenta e muitas vezes o cara toca muito em um determinado instrumento e as vezes ele acaba ficando mesmo a gravina dele porque ele toca tão legal que a banda sem nome vamos deixar esse o arranjo dele e a guitarra dele porque ficou muito legal então esse é o produtor músico o terceiro que eu queria falar é que o produtor musical é o produtor musical não músico pois é você deve achar estranho isso mas existe 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 o produtor musical que não necessariamente toca um violãozinho não muitas vezes é um cara que curte muita música ele ouve muita música ele ouviu ele ouviu muitos discos na adolescência na juventude na adolescência dele e ele tem muita referência um cara que que não necessariamente era um músico era o Ezequiel Neves um grande amigo do Cazuza muitas vezes até eu vi numa entrevista do Nilo Romero que é um produtor de um dos discos do Cazuza ele disse que quando o Ezequiel Neves sentava na mesa de som ao lado dele ele abria um jornal e ele ficava na dele curtindo as músicas sendo gravadas e de repente ele soltava uma assim do tipo tá estranha essa guitarra ou esse arranjo não não me parece bom né isso também é uma é uma espécie de curadoria né e o Nilo Romero ele comenta que ele dava muita atenção pro que o Ezequiel falava porque ele disse quando ele falava que não gostou de alguma coisa ele respeitava muito porque no fundo ele tava certo né então é um cara que ele não necessariamente é músico mas ele ouviu muita coisa então a referência que ele tem o ouvido dele é muito bom tá então ele também pode ser um produtor curador né ele também vai dizer assim não tá bom tenta de outro jeito ele não às vezes não vai não vai saber nem explicar porque o produtor músico vai pegar a guitarra lá mas ele não vai saber nem explicar mas ele vai dizer não gostei acho que tem que ser feito diferente então esse é o produtor não músico o quarto tipo de produtor musical é o produtor técnico o produtor técnico é aquele produtor não é que ele cuida mais da parte técnica mas às vezes ele tem mais afinidade ele tá mais preocupado com o qual microfone usar as frequências cabos bebês ele é um cara mais técnico a energia se tá chegando a energia correta no estúdio tá então é um cara assim bem técnico mesmo né ele cuida mais da tecnologia do que da música e por último tem o produtor musical empresário né o produtor musical barra empresário é um produtor que ele tá ligado no que tá acontecendo no mundo ele sabe das últimas tendências ele vai dizer olha esse timbre aqui não se usa mais isso aqui é uma coisa mais demodê tá antigo é vamos mais nessa praia aqui que tá sendo usado mais em Nova York tem um disco que tá todo mundo falando que foi feito assim não sei o que e e ele tá e ele tá ligado no que que tá vendendo né o que que o que que tá sendo top hit por aí é um é um produtor musical que vai te ajudar a a tua música ser mais comercial né mais atual né e que você consiga fazer um business melhor com ela né e pra encerrar pessoal só queria dizer que um produtor pode ter essas várias facetas né que eu comentei aqui um produtor ele pode ser empresário pode ser musical e pode ser técnico ao mesmo tempo tá então isso depende muito de cada um pode ser que ele tenha várias dessas personas numa só ok então é isso pessoal espero ter ajudado com esse vídeo aí ficar um pouco mais claro o que que faz é um produtor musical dá um like aí no vídeo se você gostou assina o canal compartilha com seus amigos aí de banda e se não for pedir demais deixa aqui no comentário se eu esqueci de algum tipo de produtor musical ok um grande abraço até mais tchau tchau